No Vale do Aço, o aumento do número de exames de mamografia e, consequentemente, o início do tratamento contra a enfermidade obrigou o município de Patinga a adquirir um equipamento de oncologia para agilizar o atendimento e a manutenção da saúde das mulheres do município. O primeiro compromisso do dia da Marília e Neuza são com os exames de rotina. O atendimento é realizado na Policlínica Municipal, no bairro Cidade Nobre, em Patinga. Ela conta que faz os exames regularmente após diagnosticada duas vezes com câncer de mama. Exame de rotina, que é a mamografia e o tração, ele tem que ser feito uma vez por ano, uma vez que você não é paciente oncológica. Quando você já é uma paciente oncológica, vai depender do grau de agressividade desse câncer. No meu caso, eu tive um câncer muito grave, muito invasor. Então, eu faço controle de seis meses. E a segunda vez, eu tive em 2011 um câncer de mama na mama esquerda. Em 2022, eu tive um câncer na mama direita. Só que teve um porém. Eu retirei as mamas com medo desse câncer voltar. Mas só que ele saiu debaixo da naquicila, junto com os linfonodos, com as ínguas que a gente tem debaixo do braço. Os cuidados com a saúde foram redobrados depois de perder a mãe, a irmã e a tia com a mesma doença. Aí a importância de a gente estar sempre fazendo o autoexame, né? Poupando a mama e indo ao mastologista ou ao ginecologista para fazer mesmo os exames de rotina, que é a mamografia e o tração da mama. O número de exames de mamografia pelo SUS passa a ser ampliado em Patinga. Segundo o secretário de saúde do município, a iniciativa foi possível graças à aquisição de um moderno mamógrafo. Ela vai proporcionar para o nosso munícipe e para os municípios expectuados cerca de 500 exames a mais meses. Então, atualmente, toda a entrada da rede pública municipal de Patinga, através da atenção básica, após a avaliação do médico da atenção primária, ele encaminha para a atenção secundária, que são serviços especializados onde a policlínica está englobada. Para possibilitar ainda mais o alcance das mulheres aos exames de mamografia, o município de Patinga mantém parceria com o Hospital Márcio Cunha. Também continuo ofertando os exames do Márcio Cunha pelo alto volume de mulheres e também pelo fato da continuidade do tratamento oncológico ser no Hospital Márcio Cunha. Nós também ofertamos a mamografia lá, mas agora as mulheres do município de Patinga e dos expectuados conseguem fazer todo o rastreio dentro do próprio serviço especializado, que é a policlínica. Com a aquisição do novo aparelho de mamografia, serão ofertados mais de 500 exames por mês, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. E em caso de suspeita, a mulher deve procurar uma UBS, a unidade básica de referência para o atendimento e assim ela será encaminhada aqui para a policlínica municipal no bairro Cidade Nobre. O diagnóstico nem precisa ser fechado, com a suspeita já encaminha para o SAM, o SAM já marca a primeira consulta na linha de cuidado do oncológico, que quem é habilitado é o Hospital Márcio Cunha e essa mulher já entra para a investigação no Márcio Cunha. Caso diagnosticado positivo, ela já entra para a primeira consulta do oncologista para iniciar o tratamento dentro do prazo máximo de 30 dias.